Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós. Viva de Coriezo, Péreo e Coro Maria. Nesse dia 1º de agosto de 2021, nesse 18º domingo do nosso tempo comum. Aqui no Brasil, nós temos sempre o costume de nós, nesse mês de agosto, dedicar cada domingo a uma vocação e ao mês das vocações. Na Europa, na Alemanha, não tem esse costume, mas aqui no Brasil se tem. E eu acho um costume muito salutar, muito propício no tempo que nós estamos vivendo, que nesse primeiro domingo aqui, nós pensemos na vocação do padre, na vocação sacerdotal. E principalmente porque, dia 4 de edição, João Maria Vianney, o cura Darcy, 4 de agosto. E aí então, é o dia propriamente do padre, de nós lembrarmos aqui do sacerdócio. E o evangelho é o evangelho do pão da vida. João, capítulo 6, versículo 24 a 35, aonde que Jesus aqui diz, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Lógico que aqui, Jesus está falando da Eucaristia. O discurso do pão da vida é o discurso da Eucaristia. Estava dando uma olhada aqui na Catena Áurea. Tem aqui esse novo lançamento aqui de João, que é o capítulo de hoje. E é interessante que São Tomás de Aquino, aqui principalmente nesse versículo aqui, ele cita Teofilacto, um grande padre da igreja. E ele diz o seguinte, O Senhor não disse, Eu sou o pão que nutre, mas o pão da vida. Com efeito, como todas as coisas estavam mortas, Cristo dá-nos a vida por meio de si mesmo. Ele não é o pão que dá a vida ordinária, mas é o pão da vida que morre, que a morte não paga. Por isso acrescenta, Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá jamais sede. Não é simplesmente um pão que nutre o pão da Eucaristia, mas é um pão da vida. Não é padaria, não é pra você encher a pança, não é pra você encher o pandu, como diz aqui em Minas Gerais, mas é pra você nutrir a vida, a tua vida, a tua alma. Você não vai ter mais fome, mais sede de absolutamente mais nada se você participar muito bem da Santa Eucaristia. E olha, se nós estamos convencidos que a Eucaristia, que a Santa Missa, que o Santo Sacrifício de Cristo é algo extremamente importante pra nossa vida, você também tem que admitir que não existe a Missa sem padre. Não existe a Missa sem o sacerdócio católico. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de tanta contradição, nesse tempo de tanta bagunça, vamos dizer assim, sobre a Missa, com tantas pessoas emitindo as suas opiniões, na Europa, na Alemanha, tentando acabar com o sacerdócio, querendo colocar ordenação de mulheres, nada contra as mulheres, querendo dar bênçãos aos nossos irmãos que gostam de um outro sexo, tem uma outra orientação sexual que a gente não sabe o que é, respeita, mas a gente confia na doutrina católica, num tempo aonde que o sacerdócio católico é tão atacado, que a Missa é tão atacada, que as pessoas fazem ou querem fazer as coisas de toda e qualquer maneira, nós precisamos voltar de novo ao sacerdócio católico, ao sacerdócio da Igreja. E eu estava lendo nesses dias aqui o livro do Michael Davids, a Missa Nova, aqui de Paulo VI, nessa contradição toda do moto próprio de Francisco, do moto próprio de Bento, da Coprimos, Vaticano II, Sacrosanto Conselho, liturgia, toda essa contrariedade que nós estamos vivendo, que vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão, qual que é a Igreja de Cristo realmente, aqui no começo aqui do livro, o Michael Davids, ele diz o seguinte sobre o sacerdócio, verdadeiramente não pode haver vocação mais gloriosa nessa vida do que ser chamado a ser um sacerdote de Deus. Nem São Francisco teve aqui essa coragem de ser sacerdote, eu sou padre e quando eu penso que São Francisco não foi padre, não quis ser padre, quis ser diácono por causa que era uma dignidade sublime, ele dizia, se aparecesse diante de mim um anjo ou um padre, eu iria beijar a mão do padre. Um sacerdote católico é investido com poderes negados ao maior dos arcanjos. O padre é investido com poderes que nem os arcanjos têm. Ele tem o poder de fazer Deus filho presente sobre o altar do sacrifício e oferecê-lo com uma oblação pura à Santíssima Trindade. Ele tem o poder de trazer Jesus ali no altar, de oferecer em oblação, em expiação pelos nossos pecados como sacrifício perfeito à Santíssima Trindade. Ele tem o poder de perdoar, de reter os pecados e seus semelhantes. O sacerdócio católico é um outro Cristo. O padre é um outro Cristo. O padre é um outro Cristo. Não existe, não tem outra coisa que não tem, não tem, não tem, não tem. o padre ele é um outro Cristo. Não existe, ele é um outro Cristo. Um alter Cristo, um instrumento usado por Deus filho para distribuir aos homens a graça que ele conquistou sobre a cruz. A graça de Jesus Cristo conquistou pela cruz, ele deu para o sacerdote, para o padre ministrar e as pessoas não pegam, não aurem da graça da cruz, da cruz, porque não se aproxima de um padre, não se aproxima do sacerdócio, da bênção, da confissão, da eucaristia, da direção espiritual, de estar perto, de ter um padre, meu Deus do céu, eles não aproveitam aos homens, ele é distribuidor aos homens da graça ali que conquistou sobre a cruz. Um leigo pode apenas se admirar de como um ser humano ousa aceitar tão grave e tamanha responsabilidade e agradecer a Deus por aqueles que o fazem. Cogitar uma vida sem os nossos sacerdotes, sem a missa, é verdadeiramente insuportável. É insuportável, diz aqui. Você, hoje, você cogitar uma vida sem os sacerdotes e sem a missa, na vida cristã é incogitável, é incogitável para a vida da igreja perder hoje a figura do sacerdócio. Quando você vê um padre, você vê o próprio amor do coração de Cristo ali. Uma das coisas que mais eu toca no meu coração é quando eu estou no altar e quando Jesus vem ali nas minhas mãos, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, não existe tesouro, não existe bem maior do que esse na face da terra. Não existe. Não existe. Esse é o padre. Pela intercessão de São Xabel de Maglufo e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desa sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL